Opa, era para ali, é para fizeres filmar do que é para montares um restaurante aí que mandá-la aí e ela vai te filmar. Ah, isso eu vou montar, mas isso depois... Mas tu montas, já não montas nada. Não, já não, agora já não. Agora já peço para me montar. Ah, isso está bem. Olha para aí, para aí, santa cá. Oh, estás ao rir? Anda cá para o pé de mim.